Vivo sempre recordando Ai, eu não esqueço ao menos um pouquinho Eu desde fico pensando Sinto no passo sonhando Galopando nos caminhos Tinha roupa empurrada De brincar pelas estradas Montada em meu cavalinho Cavalinho Cavalo de pau, poeira da estrada Onde estão meus amiguinhos Minha mãe, meus irmãozinhos Cadê minha namorada? Naquele tempo eu tinha uma linda namoradinha Trincava ao lado dela Que vida alegre era minha Mas com o passar do tempo Ela de mim se esqueceu Ficou eu e a saudade Acabou minha mocidade Minha esperança morrer Deixei todos meus parentes Viu o mundo em minha frente Hoje não sei quem sou eu Ei, cavalinho Cavalo de pau, poeira da estrada Hoje vejo estou velhinho Meus cabelos estão branquinhos Longe da velha namorada Longe da velha namorada Estou velhinho Eu não sei quem sou eu Ou 알아 Em conheço Por que pra mim Eu não sei Vem Eu não sei Eu melhor